Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 151 de E o Resta História, com o dueto histórico-jornalístico composto por Rui Ramos, na linha da história, e João Miguel Tavares, na linha do jornalismo. Hoje, e quando digo hoje, refiro-me ao dia em que este programa está a ser transmitido pela primeira vez, é 1 de junho, dia da criança. Ora, há muito tempo que não falamos de crianças neste programa, e como eu tenho algumas lá em casa, parece-me uma ótima altura para lhes prestar a devida homenagem, mesmo que elas prefiram o TikTok. E ainda não estamos no TikTok. Ainda não estamos no TikTok, mas disseste bem, ainda, ainda. Bom, a homenagem que eu proponho a esta, Rui, falar da invenção da infância. É possível que algum ouvinte possa pensar que nós enlouquecemos ao falar da invenção da infância, mas a verdade é que a infância, como nós hoje a concebemos, precisou mesmo de ser inventada. Quer dizer, crianças sempre houve, como é óbvio, mas a ideia da infância enquanto fase totalmente distinta do desenvolvimento humano é uma criação relativamente recente. Crianças que não podem trabalhar, crianças que têm obrigatoriamente de estudar e ser educadas, crianças que necessitam de estar protegidas de qualquer violência sexual, tudo isto que hoje nos parece absolutamente evidente, a verdade é que não existia em épocas relativamente recentes. Portanto, Rui, a minha pergunta é muito simples e é esta. Quando é que a infância foi inventada e quem é que a inventou? Muito bem, mas vamos, vou repetir o que tu já disseste para não ouvir equívocos. E porque gostaste muito. E porque gostei. Crianças sempre as houve, atenção. O que acontece é que não foram vistas nem tratadas da mesma maneira como as vemos e tratamos hoje. Quer dizer, a infância como hoje a concebemos não existiu sempre. Portanto, esta é a ideia da invenção da infância. Antes de entrarmos em matéria, alguns pontos prévios. Nós, quando tratamos destes temas para épocas recuadas do passado, por vezes não temos as fontes que gostaríamos ter, a documentação que gostaríamos ter. Portanto, não é absolutamente fácil, por vezes, perceber como é que as crianças eram vistas e eram tratadas. Porque os documentos, por vezes, não registam isso, não incluem essa dimensão da vida privada e da vida social de épocas mais recuadas. E a própria ausência é significativa. Às vezes, às vezes, a ausência pode querer dizer alguma coisa, exatamente. O silêncio também fala, digamos assim. Agora, temos de recorrer, portanto, a dois tipos de... Ou a buscar informações em dois tipos de fontes. Primeiro, fontes que têm referências a crianças. Fontes, às vezes, documentos judiciais, documentos administrativos, mas referem crianças. Ou acontecimentos que envolvem crianças, e, portanto, as crianças também são mencionadas nesses acontecimentos. E representações de crianças. Isto é, aí sim, as crianças como objeto ou de literatura ou de arte. Isto é a maneira como são representadas em pintura, em escultura, enfim, e por aí fora. Mas aí tendoias também a ficar no lado aristocrático dessa infância, ou não? E, obviamente, como fontes artísticas e fontes literárias, estamos a falar das elites artísticas e literárias, não é? Como é óbvio. Portanto, nós temos a ideia que, a partir destas fontes, podemos construir uma certa... Uma ideia de como é que as crianças eram vistas e eram tratadas, mas não temos a certeza. E, portanto, há polémicas a esse respeito. Há quem, por exemplo, acha que as crianças, antes do século XVIII ou XIX, não eram, sobretudo as crianças mais novas, não eram alvo, objeto de afetos pelas famílias. Há quem dispute isso. Portanto, há, entre os historiadores, dúvidas acerca do que é que se passava com as crianças, antes, de épocas mais recentes. Portanto, muito do que eu vou dizer a seguir, alguma parte é aceita consensualmente pelos historiadores, outra provavelmente é discutível. Isto bem, há quem tenha opiniões diferentes e acho que não era bem assim. E quando é que esse retrato, um retrato sólido sobre a infância, quando é que achas que a gente o pode ter? Também é significativo. Eu acho que é a partir do século XIX que começa a ter essa... As épocas mais recentes começam a ter... Mas isso também é significativo. Isto é, de repente, as crianças aparecem na literatura, aparecem. Há conversas, há fontes sobre crianças, há preocupação sobre crianças nos jornais. Mas o Estado preocupa-se, de repente, sobre as crianças. Mas só no século XIX é que isso é muito visível. É muito... torna-se muito visível nesse momento. Ok. Isto é, deixa de haver... isto é, não precisamos depois andar à procura de fontes indiretas. Quem quer fazer história da infância, digamos, antes do século XVIII, portanto, antes da época contemporânea, como nós lhe chamamos, vai ter de puxar para o engenho. Quer dizer, às vezes vai ter de utilizar fontes indiretas e vai ter de as interpretar e a interpretação é sempre discutível. Por exemplo, uma das interpretações, uma das fontes que é utilizada, por exemplo, são os cemitérios. De maneira como as crianças estão, antes do século XVIII, foram sepultadas, os objetos com que foram sepultados. e tudo isso dá aso a interpretações diferentes. Ok. Pronto. Então, onde é que nós vamos começar aqui no nosso programa? Bem, mas nós, como somos ousados, como somos audaciosos, começamos atrás. Não vamos muito para trás para nos manter até numa, digamos, numa época portuguesa, mas vamos até, recuamos até à Idade Média, portanto, séculos XIII, XIV, a baixa Idade Média, como se chama de XVI, XIII, XIV, XV, vamos recuar até aí. Portanto, é uma época portuguesa. E há duas coisas que eu creio que nos podem impressionar e dar a ideia de como a infância era, de facto, diferente de hoje. Geralmente, começamos por cima, isto é, começamos pela aristocracia e, às vezes, até mesmo pela esfera real. Porquê? Porque temos mais informação sobre essas, sobre o topo do que sobre a base da sociedade. E uma das coisas que, por exemplo, encontramos nesta Idade Média é o costume das famílias nobres, a começar pela família real, dar os filhos a criar a outras famílias. E não me estou a referir apenas à prática das amas de leite, isto é, da amamentação por alguém que não é da criança, por alguém que não é a sua mãe biológica, geralmente mulheres que tinham também sido mães e que eram de famílias mais modestas e que ficavam, portanto, amamentavam também os filhos das fidalgas ou da rainha. Mas havia um outro costume que era de deixar o filho ser criado por outra família, como se fosse adotado. Isto é, portanto, uma coisa chuscante de dois, que era mandar o filho. A família real fazia isso e famílias nobres também faziam isso, isto é, davam os filhos a criar a outras famílias. E aqui não o faziam por necessidade, obviamente. Quem o fazia, porque estamos a falar de famílias poderosas, com meios. O que isto revela é que as crianças são vistas como um meio de criar relações de confiança com outras famílias. Era isso que eles estavam a fazer isto, ao dar o filho a criar uma outra família, estava-se a criar uma relação de confiança com essa família. Era uma aliança. Um pouco também, através dos casamentos, isto é, através dos casamentos também se criavam essas alianças, mas através deste género, desta entrega de filhos à outra família, também se criava uma aliança. Aliás, uma aliança que era logo representada pela relação que depois se estabelecia entre os filhos de uma família e os filhos da outra. Isto dá a ideia que a criança não é vista como parte de um mundo diferente, do mundo dos adultos. E, portanto, pode ser, mesmo pequenina, um elemento de jogos políticos. E há uma ilustração, talvez, bastante dramática disso, mais uma vez referido às famílias reais, que é as chamadas terçarias de Moura. A terçaria significa um depósito ao cuidado de terceiros. Nas terçarias de Moura, de 1481, o que foi depositado foram as crianças, os filhos da família real. Os filhos da família real portuguesa, neste caso do rei Dom João II, e uma filha da família real de Castela e de Aragão, porque a rainha de Castela estava casada com o rei de Aragão. Então, os filhos de um e de outro são colocados ao cuidado de uma terceira pessoa, em Moura, portanto, por isso é que se chama as terçarias de Moura, em 1481, como uma base para estabelecer boas relações entre os dois, entre o reino de Portugal e o reino de Castela e de Aragão. Tinha havido uma série de guerras anteriormente e, portanto, houve um tratado de paz e, entre os tratados e as negociações, decidiu-se que ia-se depositar estas crianças como uma terceira, como uma espécie de reféns, basicamente. Mas as duas num só castelo? Num só castelo. Para serem criadas por uma terceira parte independente? Exatamente. Um filho de cada rei? Um filho, portanto, e agora reparem nas idades. A filha dos reis de Castela e de Aragão tinha 10 anos, mas o filho do rei de Portugal tinha 5 anos. E não é só separado dos pais, mas os pais estão proibidos de o ir ver, portanto, não podem ir vê-los. Portanto, estas terceiras de Moura duram dois anos e depois o rei Dom João II muda de ideias, acha que é demais, mas dura dois anos até 1483. Portanto, entre 1481 e 1483, este o infante de Dom Afonso, o filho do rei Dom João II, está no castelo de Moura com a filha dos reis de Castela e de Aragão, com a qual supostamente iria casar. Mas estão separados dos pais e os pais não os podem sequer ir visitar porque faz parte do tratado proibiu-los de os ir visitar, que é para eles ficarem à parte. Outro caso significativo de uma ideia diferente das crianças. Em 1578, o rei de Portugal, o Dom Sebastião, resolve fazer uma expedição ao norte da África. Já falámos aqui dessa expedição e imagino que os nossos ouvintes todos eles sabiam como é que a coisa acabou. Bem, mas todos os grandes fidalguia do reino querem acompanhar o reino, aquilo que se julga que vai ser uma expedição gloriosa a Marrocos, de conquista, etc. E um dos principais, ou mesmo o principal fidalgo que havia em Portugal nessa altura, que é o Duque de Bragança, aparentado com a família real, também devia ir, mas não pode porque está doente. Mas, obviamente, pensa-lá que a casa de Bragança não pode estar não representada nessa expedição. E então, o que é que se faz? Bem, o pai está doente, não pode ir, vai o filho. Agora, há este ponto. O filho tem 10 anos. É o D. Teodosio. E ele não só vai, não só vai, mas como nós sabemos, anda a cavalo, no meio da batalha, portanto, está a cavalo armado, anda a cavalo, é ferido no meio da batalha, é aprisionado na batalha. Isto uma criança de 10 anos. Isto, de facto, é muito impressionante. Depois, o sultão de Marrocos achou tanta graça ao... Obvio que até o libertou um ano depois, mas ele ainda esteve um ano preso. Quer dizer, ainda esteve um ano preso em Marrocos. E depois foi libertado em agosto de 1579, até sem pagar resgate, o sultão achou graça e mandou embora. E o D. Teodosio regressou a Portugal. O D. Teodosio não regressou a Portugal, curiosamente, porque o Felipe II, o rei de Espanha, era candidato à coroa de Portugal e o D. Teodosio podia ter algumas aspirações à coroa de Portugal. Portanto, ainda ficou preso, detido em Castela durante um tempo antes... Isto estamos a falar de uma criança de 10 anos e depois de 11 anos. Quer dizer, e tratada como militar em Alcácer de Cabira e depois já como parte de um jogo político em Espanha. Portanto, nós até agora estivemos a falar da elite, onde, portanto, as crianças, independentemente da sua idade, já faziam parte do mundo político. Aquilo que vemos nos outros, vamos chamar, degraus da sociedade é qualquer coisa dissimilar, por exemplo, em relação ao trabalho ou em relação mesmo à vida sexual. Sabemos, as crianças faziam parte, desde cedo, das unidades de trabalho familiar ou mesmo de outras unidades de trabalho, como as oficinas, onde eram aprendizes. Isto é a maneira da pessoa se iniciar numa profissão, era começar imediatamente a preparar-se para essa profissão desde a mais terra e idade, como diríamos hoje. Alguém podia ser mandado para uma oficina aos 7 ou 8 anos para aprender. Mesmo, por exemplo, quem ia estudar para clérigo, isto é, para padre, era também enviado para os colégios onde estudava para padre, aos 7 anos. Aliás, recebia a trunçura, portanto, o corte de cabelo que indicava o seu estatuto clirical, aos 7 anos. Isto aos 7 anos já estava indicado. Ficavam com aquela carequinha. Portanto, isto dá a ideia também que há uma imensa circulação de crianças para fora das famílias onde nasceram. Claro, e também quem ia, por exemplo, trabalhar como empregado, criado de outra família, também ia geralmente bastante novo. Aliás, nas instituições que recebiam os postos, isto é, os abandonados, crianças abandonadas, já falámos aqui disso, era aos 7 anos que essas crianças eram supostas enviadas a trabalhar. Portanto, aos 7 anos eram enviadas para trabalhar. Portanto, os postos das crianças que eram entregues, não é? Ou cuidados de que seja, que não podiam ser criadas, não é? Ficaram instituições. Portanto, eram abandonadas. Os postos são crianças abandonadas em bebês. Falámos já aqui disso. Sim, já falámos sobre isso. Mas são abandonadas em bebê. As instituições recolhem-nos e aos 7 anos é suposto enviá-nos para trabalhar. Aliás, nós sabemos, no século XVIII, no século XVIII, ainda o Brasil era colónia portuguesa, há uma grande imigração para o Brasil. Nós imaginamos os imigrantes, homens feitos. Não, a maior parte dos imigrantes têm entre 12 e 17 anos. Isto é o que indica as estatísticas. Aliás, há muitos imigrantes com 7 anos. Com 7 anos. Gente que é enviada, obviamente, era gente que era enviada geralmente para familiares ou pessoas conhecidas que já estavam estabelecidas no Brasil e para onde... E iam mais que dizer, mas acontecia isto. Isto é uma criança de 7 anos que se aposta num barco no Porto para ir para o Rio de Janeiro. no século XVIII. Estás sempre a falar dos 7 anos. 7 anos? Porquê os 7 anos? Os 7 anos é uma idade que está fixada quer nos costumes eclesiásticos como a idade em que, por exemplo, as crianças devem começar a confessar-se porque se imagina que chegaram ao uso da razão e ao uso da razão é também o uso da maldade. E, portanto, já podem pecar, por exemplo, mentindo e, portanto, devem começar a confessar-se a partir dessa altura. E depois temos outras fontes como, por exemplo, um dicionário de língua portuguesa publicado no princípio do século XVII pelo padre Rafael Blutow onde vem uma entrada sobre infância e ele diz que a infância dura até aos 7 anos. Quer dizer, até aos 7 anos dura a infância acaba aos 7 anos. Na segunda classe, não é? Hoje em dia, na atual... Há outros sinais. Quer dizer, quando chegamos, por exemplo, ao século XIX o analfabetismo. Nós sabemos que o analfabetismo obviamente tem a ver na Europa enfim, em outras mas na Europa do século XIX tem a ver com as políticas de igreja, da igreja ou do Estado de promover ou não promover a aprendizagem da leitura e da escrita. Tem a ver, obviamente, com a infraestrutura de escolas existente ou não existente. Tem a ver também com a perceção que as famílias têm das oportunidades que podem ser criadas por os filhos saberem ou não saberem ler e escrever, mas tem também a ver, este analfabetismo que existe em Portugal no fim do século XIX chega a 70, 80%, tem também a ver com o facto de as famílias, sobretudo as famílias dedicadas à agricultura, verem as crianças como mão de obra nas atividades agrícolas e não as dispensarem. Acharem que não podem mandá-la a escola porque precisam delas para trabalhar. Aliás, há um caso curioso mesmo nas estatísticas sobre a alfabetização que é, geralmente, as taxas mais elevadas de alfabetização entre os jovens são atingidas tardiamente, isto é, aos 14, 15, 16 anos e não propriamente aos 7 ou aos 8. À medida que a escolarização vai aumentando do século XIX para o século XX, a alfabetização vai se tornando mais jovem, isto é, porque são as crianças que estão a ser colocadas na escola, mais cedo. Mas nesta altura queria dizer que muito provavelmente quem sabia ler e escrever tinha aprendido um bocadinho mais tarde, isto é, não tinha sido logo enviada para a escola. Certo. Isso dá a ideia e isso tinha muito a ver também com esta retenção das crianças nas unidades de familiares para trabalho ou então no seu envio logo para oficinas, etc. Certo. Estávamos a falar de trabalho, mas também existe a questão do sexo e da vida sexual. Também aí as diferenças são gigantescas. Também aí as diferenças são grandes. Voltamos à elite, geralmente temos as informações sobre os casamentos reais e nobres realizados muito cedo, as pessoas sabem, conhecem isso, isto é, casamentos aos 10 anos, aos 11 anos. Isto não queria dizer imediatamente que o casamento fosse consumado, geralmente era guardado para um bocadinho mais tarde, mas não para tão tarde como provavelmente hoje esperaríamos. Temos, por exemplo, o caso da princesa Dona Carlota Joaquina, que vem a ser a rainha de Portugal no princípio do século XIX, mulher do rei Dom João VI. A Dona Carlota Joaquina é filha dos reis de Espanha, ela casa com o príncipe Dom João, filho dos reis de Portugal, em 1785, e o príncipe Dom João tinha 18 anos, portanto, uma idade de casamento, mas ela tinha 10 anos. Claro, o casamento não foi logo consumado, portanto, o príncipe Dom João teve-se esperar 5 anos até se poder unir com a sua esposa, mas isso acontece em 1790, quando ela tem 14 anos e eu tenho 22. Mas, peraí, tenho uma pergunta, mais estranho do que se casar novo é como é que nós sabíamos quando é que o casamento foi consumado? Ah, não, porque aquilo era um facto público, digamos assim, quer dizer, era uma coisa mais ou menos pública. Não, era uma coisa política. A perda da virgindade da rainha. Não, nós estamos a falar, aqui já era princesa, já era princesa, mas já era princesa, já era princesa, no sentido que o Dom João já era príncipe herdeiro. Não, aquilo era fundamental, quer dizer, era uma coisa que está documentada, que se sabia que ia acontecer, que praticamente quase, porque se tratava de que, reparem o que eles estão a fazer, a coisa, os chefes de Estado e ao mesmo tempo chefes de governo não são eleitos, nascem. E tem de saber, e a sua legitimidade não está no voto, está no nascimento, portanto tem de saber exatamente quase quando foram concebidos e quando é que vão nascer. Foi o dia das eleições. É o dia das eleições deles, é este dia em que o príncipe vai ter com a princesa. Ela tem a primeira filha aos 16 anos, em 1793. Aliás, o Código Civil de 1867, século XIX, mantém a idade do casamento de 12 anos para a rapariga e 14 anos para os rapazes. dos rapazes. Em 1867. Aliás, já bem, a caminho do século XX. Atenção, ainda hoje em Portugal temos a idade mínima para o casamento, é 16 anos, o que causa muitos protestos às Nações Unidas que acha que isto é, que Portugal devia subir a idade para os 18 anos, quer dizer, porque isto é um, é ainda consentir casamentos entre menores, que é assim que eu, enfim, as Nações Unidas olham para isto. Mas a verdade é esta, a partir dos 12, 14 anos, que é a idade da primeira comunhão, nós estamos num mundo católico, este mundo português, supõe-se que rapazes e raparigas têm vontade própria, já têm vontade própria. Por vezes isto parece contraditório com a ideia de que a maioridade se atinge muito tarde, portanto, aos 25 anos, para rapazes, se é só a partir dos 25 anos é que, por exemplo, podem entrar em determinadas conferarias ou podem aceder a cargos municipais em Portugal no século XVIII, não era contraditório. Nós estamos a falar, esta maioridade tinha a ver com outra coisa, tinha a ver com a tutela que o pai podia exercer sobre os filhos, portanto, tinha a ver com a autoridade que o pai de família tinha sobre os membros da família. Portanto, essa autoridade acabava quando o filho chegava aos 25 anos. Mas isso não quer dizer que ele não fosse já, digamos, para casar, etc., maior antes. Precisaria sempre da autorização do pai, etc., mas se quisesse casar e o pai lhe desse autorização e tivesse 14 anos podia casar o rapaz ou a rapariga aos 12 anos. E isso é assim em todas as classes sociais? Sim, quer dizer, isto não quer dizer que as pessoas se casassem cedo, ao contrário do que nós possamos imaginar. De facto, até se casavam relativamente tarde, aos 27, aos 30 anos, até por razões económicas, isto é, porque não tinham meios para se casar mais cedo no século XVIII, no século... A história do quem casa, quer casa, não é? É, no século XIX. Agora, isso não quer dizer que as relações sexuais não existissem fora do casamento, também já falámos disso a propósito dos filhos ilegítimos e dos expostos, dos abandonados. Os filhos ilegítimos, sabemos que no século XVIII eram cerca de 15% dos nascimentos, ou correspondiam a cerca de 15% dos nascimentos no norte do país. Estou a dizer o norte do país por causa das fontes. Às vezes não há fontes para todo o território e por vezes também os costumes são diferentes. O que está a acontecer é diferente no norte e no sul de Portugal e pela quantidade de expostos de crianças abandonadas, que é algo que acontece, pelo menos é aquilo que as fontes indicam, que começa a aumentar o número de crianças abandonadas a partir do século XVIII até ao século XIX. Começam a aumentar. Alguma explicação para isso? Não, quer dizer, às vezes há coisas que acontecem porque temos fontes que começam a registrar estes acontecimentos. Não quer dizer que não existisse antes, mas é quando as fontes... Porquê? Porque estes abandonos a partir do século... Já no século XVIII são abandonos que são feitos em instituições de acolhimento estabelecidas. Há as famosas rodas, etc. E, portanto, estão registados porque estão nestas instituições. Mas a verdade é que aumentam nessas instituições até ao século XIX até chegar ao equivalente 12% dos nascimentos. Portanto, 12% das crianças que nasciam eram abandonadas. Portanto, é isso que quero dizer no século XIX. É muito impressionante. É um número impressionante. É um número tremendo das famílias separarem-se das crianças e, por vezes, até para as recuperarem mais tarde. As crianças são abandonadas, mas com sinais que permitem, já falámos disso aqui, com sinais que permitem aos pais recuperá-las mais tarde. Mas o que é que isto quer dizer? Quer dizer que há relações antes de casamentos porque isso era uma das... A ilegitimidade era talvez uma das... Além da pobreza, obviamente, era uma das causas deste abandono. E a própria recuperação dos filhos mostra que havia a incapacidade realmente de os sustentar até certa idade até que, a certo ponto, eles propuseram, lá está, suficientemente grandes para poderem ajudar na economia familiar. Exatamente. Enfim, haver um interesse em termos a um filho sobrevivente, um filho que sobreviveu, um filho que está saudável. Ainda em relação à vida sexual, temos, mais uma vez, informações dispersas, mas que têm o seu significado. Por exemplo, o Raul Brandão, nas suas memórias, memórias que correspondem ao fim do século XIX, princípio do século XX, quando o Raul Brandão vive, ele diz que um médico dos hospitais de Lisboa lhe terá dito, lhe terá revelado, que a maior parte das meninas pobres, das meninas do povo que eram assistidas por várias razões no hospital onde ele trabalhava, a maior parte delas já não eram virgens. Ou quase todas, diz ele mesmo. portanto, meninas de 11, 12, 13, 14 anos, todas elas já tinham tido relações sexuais. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que sim, há um mundo infantil, um mundo infantil onde há jogos, onde há brinquedos, essas coisas também existem desde, sabemos que existia na Idade Média, nos séculos XVI, XVII e XVIII, aliás, diferenciados para rapazes e para raparigas, portanto, essa diferença também já ocorria, mas é óbvio que as crianças não estão protegidas nem separadas do mundo dos adultos como estão hoje. Não estão protegidas pelas próprias famílias, não há esta proteção, este cuidado, este zelo em proteger as crianças. Não estão protegidas por serviços sociais, digamos assim. Não estão protegidas pelas leis que hoje proíbem o trabalho de nós, que proíbem relações sexuais com menores. Também não estão protegidas pela escolarização pela escola, que os retira deste mundo, por exemplo, do trabalho e sobretudo por estes longos períodos de escolarização a que as crianças estão hoje sujeitas e que faz com que a própria ideia da infância seja, digamos, prolongada para além daquela dos sete anos do padre Rafael Bluto do princípio do século... A ideia da infância e depois a ideia da adolescência, não é? Da adolescência e depois a ideia de juventude, uma vez que essa escolarização prolongada mantém o indivíduo num estado de dependência da família e de jovem até relativamente tarde, até a uma idade que em épocas anteriores seria já considerado um adulto e haveria surpresa a ele já não estar por conta própria. Portanto, o que é que mudou então? O que é que mudou? Mudou muita coisa, mas há quatro coisas que mudaram. Primeiro, mudou a demografia e este é um dado que é muito importante. no passado nasciam muitas... Nós estamos a falar... Quando a infância era diferente de hoje, uma das coisas que era também mais diferente é que havia muito mais crianças do que há hoje e havia... E as crianças pesavam muito mais na população do que pesam hoje. Claro. A famosa pirâmide invertida hoje em dia, demográfica. Exatamente. As crianças constituem a maior parte da população. Antes do século XIX, população com menos de 19 anos, 40%, quase metade da população tem menos de 19 anos. É como os países do terceiro mundo hoje em dia, os países não desenvolvidos. Era assim a sociedade portuguesa no século XIX. Metade dos portugueses que viviam em 1850 tinham menos de 19 anos. Portanto, uma grande parte deles até devia ser mesmo crianças. Quer dizer... Mas também morriam muito mais. A maior parte dos indivíduos que morriam eram crianças também. Nós sabemos que em 1862 45% dos óbitos em Portugal eram de menores de 7 anos. Isto é, reparem, metade das pessoas que morreram no ano de 1862 em Portugal tinham menos de 7 anos. Mas houve alguma epidemia? Não, não. Era o normal. É os números absolutamente habituais. Entre 20 a 40% das crianças que nasciam morriam antes de um ano de idade. Morriam na maior parte dos casos por causas exógenas, por infecções. Portanto, que tinham a ver com falta de cuidados de higiene ou falta dos cuidados médicos e falta também da medicina moderna que temos hoje. E falta de antibióticos. E é por isso que um dos primeiros historiadores da infância, que é um historiador francês que trabalhou nos anos 50 e 60 do século XX, o Philippe Ariès, ele avançou a tese, enfim, através de várias fontes, de que muito provavelmente as crianças não eram objeto de sentimentos de afeto pelas famílias, até terem passado precisamente esta fase em que a sua morte era muito provável. Digamos que as famílias evitavam desenvolver grandes sentimentos de afeto em relação a uma criança nascida, até a criança provar que ia sobreviver. Isto é a tese de Philippe Ariès. É discutida. Há quem acha que não era... Há outros historiadores depois que vieram a rebater essa tese, mas a verdade é essa. Tudo muda, obviamente, com a queda do número de nascimentos que coincide com o desenvolvimento industrial a partir do século XIX e do século XX. Menos crianças, por vezes até filhos únicos, tornam-se, digamos, indivíduos muito mais preciosos do que quando eram muitos e muitos iam morrer e não se sabia quando, mas as famílias já estavam preparadas para isso. Todas as famílias tinham visto morrer três, quatro, cinco, seis filhos. Quer dizer, tinham de repente tido dez crianças, havia quatro ou cinco que tinham sobrevivido, às vezes duas, três que tinham chegado à idade adulta. Isto era muito frequente. passámos do excesso à míngua e a criança foi o nosso... Pouquíssimo, pouquíssimo, uns décadas. Sim, enfim, um século ou dois e com isto aqueles indivíduos, aquele tipo de indivíduos que eram extraordinariamente numerosos, extraordinariamente vulneráveis no passado de repente tornam-se raros, preciosos e muito protegidos. Agora, muito protegidos não apenas por isto, como é óbvio. Também as famílias mudaram. Ou melhor, a integração da unidade familiar mais pequena, pai, mãe e filhos, naquilo que nós podemos chamar a rede de parentescos. Aquilo que nós chamamos a família nuclear, isto é, pai, mãe e os filhos, autonomizou-se nas sociedades desenvolvidas do Ocidente a partir do século XIX. E isso acontece para as classes médias, mas também acontece para as classes de trabalhadores, em relação às redes de parentesco em que estes indivíduos estavam integrados. Isso aconteceu, por exemplo, com os trabalhadores quando saem das suas aldeias e vão trabalhar para as cidades. Isto é, afastam-se daquelas redes de parentes onde a família, o pai, a mãe e os filhos estão diluídos, quer dizer, no meio de uma série de parentes que tratam dos filhos uns dos outros, coabitam, etc. E, portanto, não há aquela unidade, aquilo que nós chamamos de família nuclear não tem o mesmo de sentido, de coabitação, de relação intensa uns com os outros, de voltada para dentro que começa a ter quando estão num mundo em que estão, digamos, sozinhos, em que estão separados do resto da sociedade. E essa família, a partir do momento em que essas famílias estão a autonomizar, começam também a ser imaginadas como uma unidade autossuficiente. Um bocadinho, aliás, um bocadinho à imagem, mais uma vez, estamos numa sociedade religiosa, à imagem da Sagrada Família, isto é, daquela imagem do presépio. E, portanto, começam a ter rituais próprios, como os aniversários, os aniversários dos membros da família. Não havia bolos e velas antigamente. Não era a mesma coisa. Ou então as festas de Natal, por exemplo, a partir do século XIX, que são festas das crianças. E também é a festa da família e da criança. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a criança se torna o foco, digamos, quase a devoção da unidade familiar. Isto é, o pai e a mãe, digamos, veem como sua missão o cuidado da criança. E, claro, quando a criança se torna uma só, então torna-se o centro das atenções, o centro da casa. Terceiro fator, a partir do século XVIII, mais uma vez, ao nível da elite intelectual. A ideia de que, através da educação dos mais novos, das crianças, é possível criar uma nova humanidade isenta das tendências mais da humanidade até então. Isto, por vezes, é identificado, mas não é o único, com o Rousseau, com a ideia de que nós nascemos bons e é a humanidade que nos torna, é a sociedade que nos torna maus e, por isso, uma educação que não nos traga, manter-nos-ia bons depois e teríamos uma sociedade melhor. Isto é, basicamente, é uma ideia interessante, porque é a ideia de salvar a humanidade através da criança. que, aliás, é um mito antigo também, não é por acaso que o, mesmo na história de Jesus Cristo, é o menino Deus, quer dizer, é uma criança que vem salvar a humanidade. E isto, claro, é uma boa base para o desenvolvimento da pedagogia, isto é, de todas as teorias e as práticas associadas não apenas à educação, mas também ao cuidado das crianças, ao cuidado maternal, portanto, na família, como é que se deve cuidar das crianças. A partir do século XIX há uma imensa literatura sobre isso, que depois tem a ver também com outras coisas, por exemplo, o Estado começa-se a preocupar com a saúde da população, a saúde dos indivíduos começa a ser vista pelos governos, enfim, já a partir do fim do século XVIII, mas no século XIX como uma questão pública, isto é uma questão política, e, claro, o cuidado das crianças é uma das bases para ter uma, para ter uma, uma população saudável, e uma população saudável quer dizer soldados saudáveis, isto é, que o Estado depois pode mandar, pode mandar para a guerra. Nós percebemos, por exemplo, isso no século, no princípio do século XX, portanto, há cento e tal anos, quando vemos que um dos livros mais vendidos em Portugal em 1922 era o livro de um médico, Samuel Maia, que chamava-se O Meu Menino, que era Como Cuidar da Criança, e isso teve 20, em 1922 já tinha vendido 20 mil exemplares, quer dizer, era um sucesso, imaginamos aquelas famílias da classe média que vão ser, vão ter filhos, quer dizer, todas a ler como é que devem cuidar da criança, quais são os cuidados que devem ter, etc. E claro, estamos a falar do fim do século XIX, princípio do século XX, é também a época em que o doutor Freud, a partir de Viena, começa a divulgar as suas teorias sobre as origens dos traumatismos psicológicos, das neuroses, onde? na infância. E portanto, esta atenção, de repente, à infância é fundamental e nota-se também na literatura, é uma coisa interessante, quer dizer, na literatura, por exemplo, ao nível das, não apenas da ficção, que é a ficção sobre, enfim, histórias infantis, mas sobretudo sobre as, nas memórias dos escritores, isto é, nos livros de memórias dos escritores, em que de repente a infância começa a ter um lugar cada vez mais importante. para épocas anteriores a pessoa numa página despachava a infância e depois começava a contar o que tinha feito na guerra ou onde fosse, se tivesse notabilizado. Agora não, agora é capaz de dedicar uma grande parte do livro a contar como é que foi a sua infância e isso tem a ver um bocadinho sequer com a ideia de que a infância é esta época que nos marca e define, portanto, esta época que é uma época fundamental na formação do indivíduo, mas também com uma outra coisa que é quase a ideia de que é a melhor, de uma certa maneira a melhor época da nossa vida, isto é, sobretudo quando se teve sorte e se teve os pais certos, etc, a melhor época da nossa vida, isto é a época mais despreocupada, é a época sem as pressões da vida adulta e, portanto, isto também reforça, repare, este género, hoje em dia, por exemplo, em Inglaterra, há uma indústria de livros de memórias de infância, isto é, como é que foi a minha infância, escritores a contar como é que foi e isto também começa a reforçar a ideia de que este momento da vida tão raro e tão interessante deve ser protegido, deve ser acarinhado, isto é, deve-se tentar garantir que, de facto, seja a melhor época da vida do indivíduo e, portanto, temos esta, uma infância de que, como não havia antes e, portanto, a ideia hoje das terçarias de Moura de 1481 estaria completamente fora de questão e, isto é, ninguém poderia fazer isso. Muito bem. E, Rui, para quem nos está a ver através de vídeo do YouTube ou de outros métodos para fazer as nossas caras, chegar à casa das pessoas, temos sempre este bónus de um livrozinho no final. O que é que recomendas desta vez? Ora bem, o que é que eu recomendo desta vez? mas muito daquilo que eu tentei aqui arrumar, as ideias que aqui tentei arrumar sobre crianças e história da infância pode ser acedido através desta história da vida privada em Portugal. Publicada, tem quatro volumes, eu trouxe só um volume. Para poupar, nas tuas costas. Para poupar, é complexo. Exatamente, por uma questão de peso. Não sou criança, mas também não me convém andar muito carregado. Portanto, esta história da vida privada em Portugal, dirigida pelo professor José Matoso, ele trouxe o volume correspondente à Idade Média, mas há volumes depois para a Idade Moderna, para o século XIX, século XX, e depois para a época mais contemporânea, ainda mais contemporânea, isto é, de fim do século XX, princípio do século XXI, e tem aqui capítulos sobre as crianças, crianças na Idade Média, crianças na época moderna, e também sobre as fontes para o estudo da história das crianças, ideias que existem sobre a história da infância, e portanto é uma boa via de acesso. Além disso, tem capítulos sobre o casamento, vida sexual, organização da família, enfim, quem tem a curiosidade sobre esse lado da vida, do passado, que por vezes não é coberto por aquelas histórias gerais, que obviamente focam na história política e na história social em termos de grandes números, tem aqui informação aqui nesta obra dirigida por o professor José Matosso, depois há coordenadores para cada um dos volumes, mas até é uma obra de referência. História da vida privada em Portugal com a direcção de José Matosso. É, e uma edição de temas e debates e do ciclo dos leitores. Muito bem, então, até para a semana. Lai, 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 Lai!